Alô, Zona Norte! Continua o sucesso, continua o sucesso total do Circo Saturno, armado no antigo pátio da feira no Parque dos Coqueiros. É o Circo Saturno, continua com sucesso total, trazendo a turma do Bolo Fofo, o espetacular Homem-Aranha, Transformers Bobo B, um táxi maluco, o carro que explode, desmonta e volta a funcionar. Alegria com os palhaços, paciência, alegria e ele, chulipa, o palhaço da galera. E atenção, atenção, continua a promoção, quem compra o antecipado paga, mais barato. Compra antecipado aqui no Carro de Som, na bilheteria do Circo, das 14h às 18h ou no Instagram. Aí é bom, é bom, é bom.